Policiais e militares salvadoreños realizaram na madrugada deste sábado uma grande operação no populoso município de Soiapango, na periferia de São Salvador. Pelo menos 10 mil homens foram mobilizados para cercar a área afetada pela guerra contra as gangues. O presidente Naeib Bukele havia anunciado em 23 de novembro que cercaria as cidades para que os militares pudessem revistar casa em casa e prender membros das gangues que são chamadas de pandilhas. A iniciativa é amparada pela declaração de um estado de exceção que já levou à prisão mais de 58 mil supostos criminosos. O estado de exceção, que permite prisões sem mandado, foi declarado em março pelo presidente em resposta a uma escalada de violência que matou 87 pessoas no mesmo mês. Questionada por organizações humanitárias, a medida foi prorrogada pelo Congresso até meados de dezembro. Uma pesquisa da Universidade Centro-Americana mostrou que 75,9% dos salvadoreios aprovam o regime de emergência.